Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Ó, tamo indo rumo aos 700 mil inscritos, hein? Então já se inscreve e deixa o like nesse vídeo, que como sempre, a meta é de 2 mil likes. Estamos aqui no Lift Simulator, esse jogo muito incrível, muito top que cês amam aí, né? E eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo o stage 16. E depois do 16, vou mostrar o 17. Aí eu acho que vai demorar alguns dias pra mim conseguir pegar o 18, 19. Porque aí galera, eu falo pra vocês, tem que farmar muito, tem que gastar muito Robux e tá bem complicado. Ó, peguei um novo peso que foi o Universo, galera. Olha isso daqui, tô com o Universo na minha mão. Olha isso, muito top, muito top. Deixa eu ver aqui se o nome é Universo mesmo. Vamos descer aqui pra baixo, cadê, cadê, cadê? É, é, Universo, né? Que significa Universo. E se eu não me engano, galera, ó, nossa, tô nos últimos pesos já. Olha isso, nos últimos dos últimos. Olha só isso daqui, cês podem ver, galera, ó, que aqui tem uma pedra que é a Mind Stone. Se eu não me engano, essas pedras aqui, é as pedras do... as joias do infinito, né, do Thanos. Se eu não me engano é isso, é tipo como se fosse as joias do infinito do Thanos. Vai ter essa aqui, depois vai ter outra aqui de outra cor. E assim vai. Deixa eu ver, 171 DD. 171 DD. É, será que eu comprei agora já ou não? Vai, vou comprar agora, galerinha. Vou comprar agora, olha só, comprei. Já vou tá pegando um outro peso ali, então. Vamos pegar ele. E o próximo é o quê? É isso mesmo, galera, são as pedras lá do joias do infinito. Temos a joias do infinito amarela, né, ó. Agora tem essa vermelha aqui, que é de realidade. Ó o preço disso daqui, 436 DD. Meu, tá muito caro, galera, meu amigo. Pra pegar o stage 18, 19, eu vou ter que ser louco. Louco. Porque eu vou gastar tipo 40 mil Robux em cada. Com certeza eu vou gastar ali uns 70 mil, 80 mil Robux. Fácil, fácil pegar aqueles dois stages ali. Tá muito caro, galera. E olha só esse peso como que é, galerinha. Topzera demais, gigantesco. Deixa eu ficar um pouquinho maior, só pra gente ver. Pera aí, que já já vou tá pegando ali o stage 16, né. Ó, vocês podem ver aqui da minha mão, tá o stage 15. Que eu até falei que esse poder aqui do lado, ó, parecia do Meliodas, né. Tipo, a cor dele e tal. Aí eu não sabia que nome que eu ia dar pra esse outro poder aqui, ó, desse outro lado. Aí vocês falaram Meliodar... Meliodar. Não, falei errado, pera aí, galera. Meliodas e Escanor. Pronto, Meliodas e Escanor. E combinou certinho. Porque você pode ver que o poder do Meliodas como é demônio, né, assim, roxão, ó. E o poder do Escanor é o fogo, né, o sol. Mano, é muito top. Olha isso daqui. Eu amei esse stage 15, sério. Por mim eu nem trocava. Ficava usando ele aqui, ó. Por mim nem trocava. Deixa eu derrotar o Naruto aqui. Quem é esse cara? Deixa eu derrotar ele aqui rapidão. Vai, tou. Ó, eu derrotei ele. Ó, dá pra ver os efeitos ali do stage 15, ó. Tá vendo esses fogos saindo aí? Dá pra ver um pouco do efeito, né? Deixa eu ficar menorzinho, que agora eu quero destruir quem tá ali embaixo. Ó, já vou destruir esse aqui que tá deitado. Olha só o efeito como que é, galera. Na cabeça, nos braços, nas pernas, fica uma luz roxa aí em volta. Tipo um buraco negro puxando tudo, né? Ó, esse aqui também, ó. Olha só isso aí. Que efeito incrível. Ah, mas isso aí eu já mostrei no vídeo anterior. Então quem quiser ver mais aí completo, é só ver aí o vídeo que eu postei. Agora vamos ver aqui o stage 16, né, que é o assunto desse vídeo. Tá aqui, stage 16. Pera aí que eu tô bencioso. No pé, no pé. Vamos ver no pé primeiro. Meu Deus. Vamos ver se tem alguma coisa a ver. Eu acho que tem. E esse stage 16, galera, não sei porquê, mas ele parece o poder do Doutor Estranho, sabe, ó. Você pode ver os sinais, assim, os símbolos. Parece como se fosse o poder do Doutor Estranho. Até agora, a maioria dos stages aí não tem nada a ver, né, depois com a aura. Esse aqui, pelo jeito, eu acho que tem alguma coisa a ver, ó. Ó como é que ele é. Stage 16. Ó, vocês podem ver, galera, como é que é o stage 16. E agora, ó, ó o que eu vou fazer. Agora eu vou colocar aqui na mão. Ó, esse aqui é muito parecido, ó. Tem os símbolos. Ih, rapaz, esse aqui é o poder do Doutor Estranho, galera. Meu Deus do céu, olha isso. Ó, esse aqui é o poder do Doutor Estranho, ó. Símbolos aí, se não é. Ó, igualzinho. Meu amigo, e quando... É, não sei o que eu tô fazendo na minha vida, não. Às vezes eu acho que eu sou meio louco, galerinha. Mas vocês podem ver que eu gostei bastante também disso aqui. Sério mesmo, gostei bastante. Agora eu quero ver quando ele derrota alguma pessoa, né. Porque esse aqui é, vamos dizer, esse aura aqui é o de menos, né, galera. Fica bonitinho e tudo mais. Mas quando derrota uma pessoa, como que será que deve ser o efeito? Vamos fazer um teste? Nesse aqui, ó. Olha isso, galera. Ele se parece bastante com o stage 15, só que diferente. Vocês viram o que acontece? A pessoa fica da cor da minha mão aqui, ó. Que eu não sei o que cor que é. Sei lá, aranja, sei lá. Fica dessa cor e com vários círculos girando em volta. Olha lá. Não, aqui já ficou parecido mais branco já, ó. Por causa do... Da claridade ali, né. Eu tenho que derrotar uma pessoa aqui, ó. Nesses cantos. Esse aqui, ó. Vai, esse aqui. Ele fica branco, depois começa a girar várias coisas, ó. A cor amarela em volta, tá vendo, ó. Nossa, velho. Sensacional isso daí. Amei, sério mesmo, galera. Pera aí, deixa eu usar um poder aqui, ó. Toma. Olha o barco aí, ó. Segura. Olha o Titanic. Olha essa explosão de raio. Mas pode ver, galera. Aqui de cima fica amarelo, ó. E vocês olhando pro outro lado, fica branco. Aqui, ó. Vamos ver. Fazer mais um teste aí. Ah, mas pra esse precisar aí a defesa dele. Ele tá com defesa, né. Olha lá, ó. Ó, desse jeito aqui. Ficava meio amarelo. A só olha pra cima e já fica branco. É bem tipo duas cores. E esse... Pera aí. Ah, quer me derrotar? Vem, então. Deixa eu ver se você é tão forte desse jeito. Pera aí. Ele tá pedindo um raio, galera. Porque com o barco eu não tô conseguindo pegar. Com o raio eu consigo, ó. É que eu tenho que crescer mais, né. Pro barco conseguir pegar. Cada vez maior eu fico. Maior fica o meu barco. Deixa eu ver agora o tamanho do barcão como fica. No chão. Ó, ó. Pô. Eita, é um navio isso aí. Nossa. Olha o tamanho daquilo ali, galerinha. Pô. Isso vai pegando tipo um monte de gente que tá na frente. Olha lá, ó. Pode ficar... Ó, fica só vendo, ó. Pega um monte de gente que tiver aí na frente. Olha aqui na minha frente aqui, ó. Tem um monte de pessoas, ó. Vai, toma. Olha aí, ó. Barca sinistra. Agora vamos ver o raio aqui, ó. O raio... O tamanho que o raio fica. Meu Deus. Olha isso. Não. Tô me sentindo, meu Zeus. Olha o tamanho desses raios, galerinha. Olha lá, ó. Pou. Olha o tamanho dos raios descendo aqui, vi. Meu Deus. Não. Uma coisa quando você é pequenininha. Uma coisa quando você é gigante, ó. Deixa eu ficar mais gigante ainda. Pronto. Mais gigante ainda. Vamos ver como é que desce o raio. Dá nem pra ver os raios, galera. Vai. Não. Não, 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 não. Ah, vendi minha força. Isso não é pra ter acontecido, não, galera. Esqueci de desativar aqui, ó. Não era pra me vender a força, não. Ah, tá de brincadeira que eu vendi. Ah, tava bonitinho no top global, ó. Quer ver onde é que eu tava? Ele é o top 14 ali, ó. Tava bonito, ó. Tava no top 13, mas passaram de mim. Mas tava ali no top 14, bonitinho. Logo, logo eu ia subir aí pro top 10. Mas eu tenho que aproveitar, galera. Subir logo. Tenho que torrar robux. E pegar o stage 18, 19 logo. Pra mim subir bonito ali no top global. Porque senão, depois dessas pessoas pegarem primeiro que eu. E stage 18, 19. Acredito eu que eu acabo nem subindo pro top 10 mais. Porque as pessoas ficam farmando o dia inteiro, né. Então, beleza. Vocês podem ver que eu já tô com uma joia aqui, ó. Nossa, sabe o que eu preciso fazer? Pegar um monte de robux. Sério, eu preciso fazer isso. Pegar um monte de robux e comprar todos os outros pesos. Tipo, pra gente ver como que são todas as joias aí do infinito. Vocês querem um vídeo sobre isso, galera? Mostrando todas as joias do infinito. Aqui do Levit Simulator. Se quiserem, deixa o like. E compartilha esse vídeo aí. Que pode ter aqui no canal, hein. Quero só ver. Vamos lá, quero derrotar mais pessoas. Eu quero testar mais meus poderes. Eita, ó. Ó, quis me derrotar, né. É que eles esquecem, galera. Que tem uma Game Pass aí. Que esconde o meu tamanho, entendeu? Tem uma Game Pass aqui, ó. Que vocês podem ver. Cadê Shopping? Essa aqui, ó. Conceal, né. 400 robux. Ela esconde ali minha força. Esconde tudo. Então as pessoas acham que eu sou fraquinho. Aí vem me enfrentar. E se arrependem. Porque aí toma uma surra, entendeu? Toma uma surra e se arrepende. Não adianta. Ó. Pô. Se tem pessoas paradas assim, ó. Dá vontade de dar uma surra. Não tem jeito. Olha aí ele rebateu em mim de novo, ó. Acabei com ele de novo. Olha isso, galera. Quando eu olho assim, ó. De frente assim, ó. Pra as pessoas ali. Dá pra ver certinho. O símbolo laranja, né. Tipo um laranjão forte. Igual do Doutor Estranho. Sério, meu. Tô me sentindo Doutor Estranho nesse vídeo, ó. Tô me sentindo, ó. Olha isso. Meu amigo. Então até o momento que eu tenho desbloqueado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Até o momento que eu tenho desbloqueado. Até o stage 17. Então. É, galera. Será que depois vai ficar uns dias sem vídeo de lift aqui? Vocês querem que isso aconteça? Que fique sem vídeo de lift aqui no canal? Se não querem que aconteça, já sabem. É só apoiar aí. Beleza? Comentar o que quer mais. E é isso. Mas também, galera. Em poucos dias eu mostrei. Ó, sério mesmo. Só tinha até o stage 9, né. Depois, ó. Eu mostrei o vídeo do 10. Ó, do 10. Do 11. Do 12. Do 13. Do 14. Do 15. Do 16. Depois do 17. Meu Deus. É muita coisa, galera. É muito stage. É muito stage. E lógico, né. Pra desbloquear tudo isso aí. Tem que gastar um robux da hora. E se vocês não viram os outros vídeos. Falaram. Ah, Jeff. Eu só vi o stage 16. Que é esse vídeo aqui, né. E o stage 14. Olha o vídeo anterior. Que é o stage 15. Ficou sensacional. Fiquei, tipo, boca aberta. Entendeu? Os outros também. Stage 11, 12, 13. Ficou muito, muito, muito brabo. Então vocês tem que estar vendo, galera. Os outros vídeos. Porque tem muitas pessoas que assistem um vídeo aqui. Aí depois fica dois dias pra assistir. Depois vem assistir mais um. Aí assistam todos os vídeos. Vocês vão se arrepender. Beleza? Que o canal aqui tá top, mano. Tô me esforçando cada vez mais pra trazer conteúdo incrível aí pra vocês. E eu tenho uma notícia boa também. Eu acho. Eu acho que esse final de semana vai atualizar. No caso, sábado ou domingo. O Mega Noob Simulator. Quem conhece esse jogo chamado Mega Noob Simulator? Eu acho que quase todos vocês conhecem, né? Porque é um jogo que eu gravo bastante aqui no canal. É um jogo que eu sempre gravo quando tem atualização. Ó, jogos que quando tem atualização que eu sempre gravo. Lift, Ninja Legends, Mega Noob Simulator. Entendeu? Que são jogos que fizeram muito sucesso aqui no canal. Entendeu? Fizeram muito sucesso aí no Roblox. Entendeu? Todos vocês gostaram. Então eu tenho certeza que sempre que atualizar, vocês vão querer. Será que esse Lift mesmo aqui, ó. Vem atualizado depois de quatro meses. E mesmo assim eu tô gravando tudo pra vocês. Porque vocês tão querendo, né? Então é isso. E também, galera. Pensa num jogo bom. Não, os melhores simuladores que já saíram da história. Ó, tem o Mine Simulator. Tem o que mais? O Pet Simulator. Tem esse aqui, né? Tem também o Mega Noob. Tem também o Ninja Legends. Tem vários outros que saiu incríveis. Foi tanto simulador que já saiu que eu gravei. Ah, o Snow Shoveling Simulator também. Que era um de pegar neve. Ó, que jogo maravilhoso, véi. Até hoje eu me lembro certinho, galera. De como que era. Até hoje eu me lembro de como que eram esses jogos aí. Foi os jogos aí, galera. Que fizeram bastante história aqui no canal. E eu quero continuar fazendo história. Porque o Roblox não para. E a gente não vai parar também. Então vocês podem ver que o Lift, né? Demora atualizar e tudo mais. Mas sempre tem simuladores incríveis aí. Que sempre estão chegando para renovar. Entendeu? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Vou deixar o vídeo por aqui. Tá bom? Eu sempre aproveito, né? Esses vídeos de Lift para estar falando sobre outros assuntos. Sobre programação do canal. Entendeu? Sobre o que eu vou postar. O que eu vou deixar de postar. Sempre que eu gosto de aproveitar. Porque não tem muita coisa para mostrar aqui, né? Eu chego aqui e mostro o Stage. Entendeu? Tem muita coisa para mostrar. Então se eu for mostrar só o Stage e finalizar o vídeo. Vai ficar 5 minutos de vídeo. Aí eu tenho que falar sobre outros assuntos, né? Para poder estar complementando esse vídeo. Então eu espero que vocês tenham entendido aí. É nóis. Tamo junto. Muito obrigado. Quem quer que eu fale sobre minha vida, galera? O que é que eu faço no meu dia a dia? Eu posso aproveitar no final de alguns vídeos aí. Para falar sobre isso, tá bom? Então é nóis. Tamo junto. E falow!